NINTENDO BAN Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que existe um jeito que o pessoal estava fazendo os temas e estava muito ruim, estava travando demais. Saiu um programa onde você pega uma foto e ela tem que ser até 720p, senão também vai dar problema, e daí você consegue trabalhar com esse programa, daí sim gerando o tema. E o tema que serve para 5.1 é diferente do tema da 6.0. Eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando a mexer nesse programa, ou se eu disponibilizo num outro vídeo já um monte de temas prontos dizendo aonde eles servem. Esse vídeo de hoje é só, digamos assim, um tutorial de como você tem que fazer para pôr o tema e para você saber aonde que está o problema. Então eu vou deixar na descrição do vídeo dois temas que funcionam na 6.0.0 e um tema que funciona na 5.1.0. Eu vou estar usando para os testes um console na 6.0.0 e outro console na 5.1.0 da Nintendo. E vou utilizar os bloqueios SXOS 2.0 e o HENIX 1.7, que é o do pacote Unlock Hosteloban versão 1.1. Você pode utilizar outros desbloqueios desde que eles tenham suporte à legenda. Ou seja, se você pôr a legenda do Skyrim e ela não funcionar ou ela travar o seu console, não vai dar certo o tema. Isso eu já te aviso de antemão. Então nesse vídeo eu vou te deixar um tema, não é dos mais bonitos, na verdade 3, para você ver como que funciona, onde que você tem que pôr, como que tem que estar as pastas. Para quando você pegar um tema, ele tem que estar na mesma ordem. Então eu sugiro que você teste primeiro com um desses temas que eu vou deixar na descrição. Deu certo, daí você pode correr atrás dos temas que você queira e você já sabe que se não funcionar é um problema no tema e não, digamos assim, no teu console. Agora se o tema que eu vou deixar no vídeo aqui não funcionar no teu console, daí é um problema no teu desbloqueio. Então vamos agora para o computador. Se você tiver o ponto zip associado ao zip do Windows, pode deixar do jeito que está. Se você associou o zip ao Winrar, descompacte essa pastinha zipada na sala de trabalho dentro de uma outra pasta, para você não se perder. Então vamos lá. Antes de realmente colocar o tema, vamos mostrar o que tem dentro dessa pasta. Abrindo então o ponto zip, você vai ter um preview, uma foto que não vai ser usada, ela serve só para você ter uma ideia de como ficará o tema. Então isso aqui vai ser na sua janela principal do seu console. Caso você tenha uma segunda foto, é porque ele está lá em definições do console e tal, seriam as opções que ele vai alterar também. Existem temas que alteram também a ordem dos botões, o tamanho dos botões, só que quanto mais coisa mexer, mais chance tem de travar o seu console na hora de ligar. Depois que ele liga, ele funciona de boa, mas na hora de ligar, às vezes tem que ficar insistindo, o que eu particularmente já não gosto muito. Não corre o risco de brincar seu console nem de estragar, só vai se tornar um inconveniente. Eu gosto de clicar em injetar pelo ou de ligar. Então eu estou indo nos temas mais simples possíveis. Dentro da pastinha aqui, cheia de zeros e uns, que esse aqui sim é o seu tema, ele se porta como se fosse uma legenda, para quem já usou legenda externa. Aqui dentro tem que ter, deixa eu abrir aqui, tem que ter uma pasta chamada romfs e um arquivo chamado fsimtm.flag, se não tiver, não vai dar certo. Dentro da pasta romfs, tem a pasta lit, dentro da pasta yt, tem o arquivo comon.szs. Vocês vão ver que o tema, esse aqui que é o tema de verdade, ele sempre é .szs. O nome aqui vai variar, vocês vão ver que na 5.1 ele tem esse nome, na 6.1 ele tem um outro nome. Então vamos voltar, eu queria só mostrar para vocês o que tinha dentro da pastinha zipada, ou seja, do que nós baixamos no primeiro link na descrição do vídeo. Bom, vamos então abrir novamente o nosso tema genérico, aqui 5.1. Vamos abrir o nosso cartão microSD, e o que interessa para a gente é a pastinha com 0 e 11. Isso aqui, como eu já falei, é só uma amostra de como vai ficar. Se você estiver usando o SXOS, você tem que ter uma pasta chamada SXOS, tudo em minúsculo. Caso você não a tenha, basta criar uma nova. Vou abrir a pasta SXOS. Dentro da pasta SXOS, você tem que ter uma pasta escrito TITLES, tá? T-I-T-L-E-S. Caso você não tenha essa pasta, basta criá-la. Dentro da pasta TITLES, aqui é a legenda do Skyrim, tá? Ela estaria vazia se você acabou de criá-la. Então, você vai pegar na sua pastinha zipada, opa, acabei entrando, né? A pasta chamada 0 e 1, 0, 0, 1, 0, 0, pode contar que os zeros estão perfeitos na minha contagem. Vai arrastar para dentro dessa pasta TITLES, dentro da pasta SXOS, que fica no seu cartão microSD. Soltei, pronto, o tema está pronto para ser editado. O tema vai funcionar na hora que você ligar o console com o desbloqueio, tá? Depois, se você trocar, ele está a pasta, ele não vai ser alterado. Caso você esteja usando o HENIX, você vai na pasta HENIX, ele vai ter a pasta TITLES, tá? Não precisa criar que essa pasta é obrigatória, senão ele não liga. E você vai pegar, então, a sua pasta com zeros e uns, né? Na pastinha compactada, e vai arrastar aqui para dentro. Caso você já tenha usado um tema que está dando defeito, é só apagar e colar essa pasta no lugar. E para quem está usando o Atmosere, Requete, você vai pegar RAGE, né? Você vai pegar a pasta Atmosphere, vai abrir a pasta TITLES, também já vai existir essa pasta. E, de novo, você vai pegar a pasta cheia de 11 zeros e vai arrastar para dentro. Veja, o Unlock, né? Eu estou com um Unlock, que são vários bloqueios, mais o SXOS, tudo junto, né? E o que vai definir quais bloqueios eu vou ativar é o meu payload. Então, agora eu vou deixar o meu console em modo DRCM para mostrar o tema para vocês. Então, vamos injetar o payload do SXOS, tá? Esse console está, então, repetindo na 5.1.0 da Nintendo. Esperar ligar aqui só para mostrar para vocês funcionando. Eu não tive uma vez que eu injetei o payload que travou e não foi. Mas, dependendo do tema que você pegar, você vai ter que assistir 3, 4 vezes. Ou seja, o teu tema não está liso, tá? Não está redondo. Então, vou nem desconectar o cabo aqui, ó. Podem ver que o tema já está aplicado, tá? Esse daqui, quando você entra na parte de definições do console, ele continua aplicado, tá? Tem temas que não funcionam, é só na tela inicial. Tem uns que tem como vai ficar depois. Particularmente, eu achei o tema muito bonito, mas essa parte eu achei que ficou muito transparente e eu não gostei, tá? Mas, quem quiser, isso aí é só, como eu disse, um tutorial para você ver o que está dando errado no seu. Veja, 5.1.0 da Nintendo, SXOS 2.0 está funcionando. Então, se no teu chefe funcionando, você fez alguma coisa errada. Já deixa eu tirar aqui o Joy-Con, deixa eu pôr aqui o meu Dig, tá? Para a gente fazer aqui na sequência, eu não vou nem fazer corte. Então, mais ou menos aqui, mais e-power, né? Vou injitar agora o... Meu computador está demorando um pouquinho para aparecer a imagem, mas já deu certo, ó. Agora o Renix 1.7, tá? Do pacote lá do Rostello Bumper, são 1.1. A dúvida é, funciona a legenda para você? Se funciona, vai funcionar também o tema. Se não funciona a legenda, não perca tempo com o tema. Se você pegar o tema do meu canal e aplicar e der certo, beleza? Se você aplicar outro, ó. Então, também funcionando, tá? Vamos agora desligar o console. E eu vou iniciar um desbloqueio Recate, tá? Que eu também sei que funciona a legenda. Então, agora eu vou iniciar aqui um payload Recate. Ah, peraí. Se eu não pôr em RCM, não vai, né? Tá. Agora entrou em RCM. Vou iniciar aqui um bloqueio Recate. Então, esse aqui, quem assiste o Zizio já conhece, né? É Power, né? Deixa eu pegar aqui o Atmosphere, tá? Eu não lembro se o Recate, ele dá suporte a legenda. Mas o Atmosphere eu tenho certeza que dá, tá? Então, depois, quem usar o Recate desse desbloqueio, pode testar. Então, só repetindo, né? O que dá certo pra 5.1. Ó, funcionando também. E agora vamos mudar de console e vamos mudar os arquivos. E agora com o segundo e com o terceiro link da descrição do vídeo, que são exclusivos para o 6.00 da Nintendo. Não vai funcionar no 5.1, tá? Já testei, não funcionou. Simplesmente ele não ativou, tá? Não chegou nem a travar o console. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu cartão Micro SD. Eu vou pôr um tema no SXOS, tá? E um tema diferente no Renix. Mas os dois vão funcionar, tá? Eu já testei pra todos os bloqueios que permitem legenda. Então, vamos lá. Pra pôr no SXOS, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta SXOS e a pasta Titles. Caso você não tenha, crie ela, né? E aqui dentro eu já tenho a legenda do SCAR. Vou pôr aqui o RAP. Eu achei ele mais bonitinho. Então, vou abrir aqui o RAP. Deixa só eu mexer pra ficar legalzinho aqui. Ficar melhor pra vocês irem. Aqui, então, é uma... Aqui é uma amostra de como vai ficar. O que interessa pra gente é a pasta cheia de zeros e uns. Vou clicar na pasta cheia de zeros e uns e vou arrastar para dentro da pasta Titles. Então, com isso, a SXOS já vai funcionar. Como eu vou ligar a SXOS, eu vou desligar e vou ligar o Renix. Vamos pôr uma diferente aqui no Renix. Então, no Renix, eu vou pôr a Evil Pumpkins. Tá? Então, esse daqui já tem tanto na parte onde é a tela inicial, quanto uma amostra, né? Na parte onde seriam as definições do console, tá? Então, vamos lá. Onde que eu vou pôr no Renix? Só voltando aqui. Dentro da pasta Renix. Dentro da pasta Titles. Essa pasta já existe. Sem ela, o teu console dá defeito, tá? Vou clicar aqui na pasta cheia de zeros e uns e vou... Aqui tá dizendo que já tem, tá? É porque eu já tinha usado no da minha filha. Então, veja, substituir provavelmente dá certo. Mas vamos fazer uma coisa mais tradicional. Vamos apagar e vamos copiar aqui ela integralmente para a pasta. Pode substituir. Mas como eu não quero errar no olho que está gravando aqui, eu vou substituir. Só mostrando aqui para vocês, ó. Então, o cartão já pode ser retirado e já pode ser posto no videogame novamente. Como que funciona? É a mesma coisa, ó. Aqui dentro vai ter a pasta RUNSFS, tá? E o arquivo FSIMITM.flag. Dentro da pasta RUNS vai ter a pasta LYT e dentro da pasta LYT vai ter... Só que agora vejam que mudou o nome, tá? Agora não é mais comum. Agora é residentemenu.szs. Vou abrir a outra para vocês verem, ó. A REPL, tá? Vocês vão ver que vai estar igualzinho. Então, RUNSFS, o arquivo FSIMITM.flag.flag. Dentro da RUNS, o LYT e dentro do LYT vai ter o mesmo residentemenu.szs. Então, os temas já foram inseridos. Poderiam ser os mesmos, tá? Eu quis pôr diferentes só para vocês verem. E agora vamos ligar o console. Com o console já em RCM, vamos injetar aqui o payload.bin. Então, injetado. Só para mostrar para vocês que funciona, né? Minha filha adorou. Esse aqui é o console dela que está na 6.0, tá? Ela gostou bastante. Não vou fazer corte para vocês verem se vai funcionar de primeira, se eu vou ter que injetar duas, três vezes, tá? Então, vamos tocar direto, tá? Deixa eu só aqui aumentar o zoom. Acho que vai ficar melhor para nós vermos. Então, pode ver aqui que está com o tema. Deixa eu ver aqui em definições do console, tá? Esse daqui, então, não tem. Eu, particularmente, não gosto do tema nas definições do console, tá? Então, tema aplicado. Achei muito bonito esse daqui. Deixa eu ver se aqui dá para aparecer melhor, né? Ó, beleza. Deixa eu agora... Estou sem o joycone, né? Deixa eu segurar o power até reiniciar. Ou melhor, até desligar. Mais um pouquinho, ele já vai desligar. Então, depois eu vejo, tá? Vamos pôr RCM de novo. Já está com o diga ali do lado. Depois eu vejo se eu ensino a fazer isso aqui ou se eu disponibilizo um tanto legal, tá? Estou na dúvida aqui ainda. Vou mexer para ver se é fácil de mexer no programa. Eu só tive acesso a ele. Não cheguei a testar. Então, vou aqui agora no Renix 1.7, tá? Deixei aqui no favorito, tá? Fica mais fácil. Agora eu já vou tirar aqui o... Deixa eu tirar aqui o joycone, né? Desculpe, o diga. Pôr o joycone. Já posso conectar o cabo. Pronto. Agora eu já tenho mais liberdade. Então, tema aplicado, tá? Diz aqui ficou... Eu prefiro outro, mas ficou bonitinho. Esse aqui é o que minha filha estava... Ela estava pedindo para pôr no dela. Então, tema aplicado. Esse daqui, como vocês viram, tinha a segunda fotinho, tá? Ó, não funcionou aqui. Deve ser algum errinho. Mas eu, particularmente, eu não gosto do tema nessa parte, tá? Mas então, ó. Os temas funcionando. Saibam que quanto mais vocês mexerem, mais chance tem de não dar certo ou de ficar travando. Principalmente na hora que injeta o payload. Se eu vier aqui, por exemplo, ó. Eu vier aqui no álbum. Só para encerrar o vídeo, ó. Vou vir em Next Shell, né? Esse aqui é o Renix, né? Então, vou vir aqui em Renix, Titles. O meu tema é esse daqui, cheio de zeros e uns. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Delete. Yes. Apagou, tá? Estão vendo que apagou. O tema continua. Como que eu faço para o tema sumir? É só na próxima vez que injetar o payload, ó. Então, vou desligar aqui meu console. Só para encerrar o vídeo, né? Vou tirar aqui o meu Joy-Con direito. Vou pôr aqui o meu Dig, mais volume, né? Power, largo. Vou pôr o cabo. Ai, não tinha que fazer com o cabo, não. Não faz diferença. Já vai ficar em RCM. Agora eu vou injetar aqui o Renix. Beleza. 1.7. Posso tirar o Dig. Posso pôr o Joy-Con novamente. Posso tirar o cabo. Só para mostrar para vocês como é fácil. Poxa, e se eu pôr um tema aí e travar meu console, ele não liga mais. Não tem problema. Desliga, tira o cartão, põe no computador. Ou usa o cabo USB tipo C e remove ele manualmente antes de você iniciar o teu desbloqueio. Então, desbloqueio removido. Talvez não seja o que muitos querem, mas pelo menos você vai saber o que está acontecendo. Se tem como o tema não travar. Eu mostrei para vocês que não está travando, que está liso 100%. Teste com esses temas na descrição do vídeo e depois você pode tentar pegar outros temas que você queira. E, na medida possível, eu quero ver se eu posto um vídeo ensinando a fazer os temas com o arquivo que você já tenha, um arquivo de foto. Ou, pelo menos, disponibilizando uma lista. Então, isso aí. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Não esqueça aí que ontem saiu um vídeo de sorteio, tá? Vai ser sorteado, então, no domingo. E, segunda-feira, tem mais um vídeo surpresa sobre o sorteio no canal. O canal bombando, né? Graças ao apoio de vocês. Um abração a todos. Tamo junto. Tchau. Tchau.